Tiago, capítulo 5, a partir do verso 7, interessante irmão, agora você tem que colocar na mente o seguinte, nós estamos chegando no final da carta, e como nós estamos chegando no final da carta, você vê um pouco o Tiago mudando um pouco do tom, do assunto, o tom da conversa, o tom da sua mensagem, ele começa agora, a entrar naquele tom de despedida, sabe quando você está na casa de alguém, ou foi visitar um parente, que gosta mesmo da tua visita, que te ama mesmo, que você chega lá e tem alegria, aí você conversando lá, conversando, batendo aquele papo, e chega a hora de partir, você já começa a pensar, daqui a uma hora eu vou ter que viajar, aí você já começa a conversar, e aos poucos, você já começa a se despedir, e tal, e tal, então é isso que Tiago está fazendo agora, Tiago já está começando aqui, a dar as suas palavras, de despedida, e ele diz no verso de número 7, ele pede aos irmãos o seguinte, já que os irmãos estão passando por grandes tribulações, sendo perseguidos, e ele já falou disso pelo menos três vezes aqui, ele pede o seguinte, sede pois irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor, então Tiago pede a igreja que seja paciente, nesse tom de despedida, irmão estou me despedindo, já vou encerrar a carta, mas eu quero pedir mais algumas coisas a vocês, e uma coisa importante que eu quero pedir a vocês, é que vocês sejam pacientes, até quando Tiago? Porque está difícil Tiago, nós tivemos que fugir, fugimos das nossas casas, deixamos nossos bens, nossos parentes que não se converteram, estamos aqui sem saber direito, onde é que a gente vai, onde é que a gente vai ficar, então ser paciente até quando Tiago? E Tiago vai dizer, até Jesus voltar, essa tem que ser a paciência da igreja, aquela situação que era muito extrema, já pensou? Vem uma perseguição aqui hoje, e a gente tem que sair de casa, fugir, embora, e quem se converte, vem com a gente, quem não se converte, vai ficar, um filho que não se converte, vai ficar, e a gente vai doer o coração, a mãe, o pai, enfim, e a gente vai ter que ir, então isso irmão, era a maior tribulação que o povo estava passando, era nem ter deixado os bens deles, mas era ter deixado a família, e principalmente para judeu, porque judeu irmão, ele é muito, são muito ligados à questão familiar, então, Tiago pede que eles tenham paciência, e ele vai dar um exemplo, usar uma parábola, como é de costume, ele vai dizer, eis que o lavrador, o agricultor, aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas, sejam pacientes também, fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima, aí Tiago vai dar o exemplo, olha, Tiago, paciente até a vinda de Jesus, e ele vai dizer exatamente, ele dá o exemplo do agricultor, o agricultor que espera chover para poder começar a plantar, que espera continuar chovendo para poder o fruto crescer, e espera terminar as últimas chuvas, para poder começar a colher, e aí vem a alegria, ele está dizendo aqui, que durante o período em que o agricultor está plantando, está agradeando a terra, agradando a terra, isso é um período trabalhoso, angustiante, de serviço árduo, pesado, mas depois que vem o tempo da colheita, aí vem tudo o tempo de alegria, que ele traz a colheita, coloca o fruto em casa, ele tem aquele prazer de olhar o feijão, o milho, as coisas que ele plantou e colheu, então Tiago está dizendo que nós temos que ter essa paciência, e aí já está deixando claro que não vai ser fácil, porque quando pede paciência irmão, é porque não está sendo fácil, quando você tem que chegar para alguém e dizer, meu filho tenha paciência, irmão tenha paciência, é porque está doendo, está sentindo alguma dor, algum desconforto, ser paciente é isso, é que a gente não sabe, o dia que o Senhor vai vir, a hora que Ele vai vir, Tiago só diz para a igreja que Ele está perto, mas o Tiago diz para a igreja que Ele estava perto, só que Ele não veio naquele, Ele não veio, os irmãos que tiveram que morrer e partir para Ele, Ele não veio, alguém diz aqui, ah mas Jesus voltou no ano 70, não, Jesus não voltou no ano 70, o próprio Paulo irmão dizia na sua carta, olha nós que estivermos vivos, vamos ser arrebatados, e Paulo morreu antes do ano 70, então ele escrevia a carta, dando a revelação de Deus, mas eles também falavam coisas vindas deles, Paulo deu a revelação de Deus, ele dizendo, o Senhor virá do céu com a larida, com a voz de acanjo, com a trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressaltarão primeiro, ele está na revelação de Deus, e os que estiverem vivos, serão arrebatados juntamente com os mortos, isso é a revelação de Deus, mas o fato de Paulo dizer, nós que estivermos vivos, ele não ia estar incluído, mas ele não sabia, ele ia morrer antes do ano 70, então quando Tiago diz, que o Senhor está perto, não quer dizer que Ele veio no ano 70, quer dizer que essa era a mensagem que consola a igreja, desde aquele tempo, e não é uma mensagem mentirosa, porquê que não é uma mensagem mentirosa? Porque Deus prometeu a Israel um Messias, e Deus prometeu a Israel um Messias, e Israel esperou irmão, séculos por esse Messias, Israel foi para o cativeiro, vários cativeiros, levado por vários, vários reis, levaram o povo judeu cativo, e o povo judeu esperando o Messias, e o povo judeu esperando o Messias, o Messias vai chegar, e passando geração, e morrendo gente, e nascendo gente, e passando geração, e esse Messias não chegava, mas é porque era no tempo de Deus, era na hora de Deus, Deus tinha um plano, e esse plano Ele não revelou para nós, o tempo dEle Ele não revela para nós, Ele revela, até às vezes Ele revela o plano, partes do plano, mas o tempo Ele não revela, Ele revelou que iria virar o Messias, mas não revelou o tempo que o Messias ia vir, em que circunstância, como esse Messias ia vir, e o pior, quando o Messias chegou, o povo não reconheceu Ele, só que quando o Messias vier agora, meu irmão, não vai ter jeito, porque Ele vai vir nas nuvens, com poder e grande glória, e nós vamos sim reconhecer Ele, e como diz o profeta, nós vamos olhar e dizer, é por Ele que nós esperávamos, é Ele que nós aguardávamos, e quando Ele vier, sim, e os anjos tocarem a trombeta, e o barulho, o alarido, e o mundo se prosterá diante dEle, e a igreja subirá contra o Senhor, então vai ser um momento glorioso, um momento maravilhoso, irmão, mas nós precisamos ter paciência, para esperar esse momento, e ter paciência, exatamente, suportar, suportar, as lambúrias da vida, o labor da vida, as adversidades dessa vida, as angústias, as tristezas, as tentações, que tanto nos perturbam, e ter paciência é isso, é passar por tudo isso, e ainda assim, permanecer na presença dEle, é não ter nada, morar embaixo de uma ponte, e não ter uma geladeira, para beber água, não ter uma roupa digna, para usar, mas ainda assim dizer, eu estou esperando por Ele, é ter tudo, é morar, na melhor casa, andar no melhor carro, usar a melhor grife, mas ainda assim dizer, eu estou esperando por Ele, esperar, então o exemplo do agricultor, era só para os irmãos lembrar, é realmente a verdade, porque todo mundo ali, irmão, todo mundo ali, trabalhava na roça, então, ele pede para os irmãos, serem pacientes, e ele diz que, no verso 8, que nós devemos ser pacientes, além de pacientes, mais uma vez, ele cita a paciência, ser pacientes, e fortalecer, o nosso, coração, o que é o coração? o coração, quando o Tiago diz, fortalecer o coração, ele não está falando, ele não está falando, do músculo, que está aqui dentro, bombeando o sangue, o coração na Bíblia, quando ele fala coração, ele está falando da alma do homem, da mente, da vontade, das emoções, isso é o coração, isso é a alma, mente, vontade, emoção, pelo menos é o que a psicologia diz, coração, mente, vontade, emoção, fortaleça a sua mente, é isso que ele está falando, se coração é mente, vontade, emoção, então, fortaleça a sua mente, fortaleça as suas vontades, fortaleça as suas emoções, em quê? em Cristo, na palavra dele, e como é que a gente fortalece as emoções, coração, a mente, a vontade, as emoções, estudando a palavra, aprendendo a palavra, orando, evangelizando, se envolvendo com os trabalhos da igreja, tem gente que manda mensagem, me diz, pastor, ora por mim, que eu estou preso a determinado vício, e eu não consigo me libertar, eu já estou orando, estou lendo a Bíblia, mas não consigo, e eu digo, é realmente, só isso não vai resolver, orar a Bíblia, ilícito e ler, isso é fundamental, é importante, mas você tem que se envolver mais com a obra, você tem que participar dos cultos, você tem que participar, não que nossa salvação dependa disso, mas isso vai te ajudar a fortalecer a tua alma, participar dos cultos, participar dos evangelismos, eu estava dando a ideia aos irmãos da congregação online, que congregam online com a gente, arruma um folhete, peça um folhete, se você não tem folhete aí, manda mensagem para o WhatsApp da igreja, 8, 5, 9, 9, 1, 27, 28, 11, e diz lá, eu quero modelo de folhete, nós não vamos mandar o folhete para você, mandar o modelo, você vai em uma gráfica, manda fazer, já está tudo pronto, aí manda o modelo dos folhetes para mim, manda fazer mil folhetes, dez mil folhetes, e tira um dia na semana, dois ou três, e vai evangelizar, vai entregar esses folhetes, vai trabalhar, fazer alguma coisa, isso vai ajudar a fortalecer, porque ficar congregando online, é um escape isso aqui, é um escape, para quem não tem igreja bíblica, para quem mora lá em um lugar, que não tem igreja bíblica, é um escape, mas não tem nada melhor, do que realmente, congregar junto com a igreja, estar junto, ter a comunhão presente, e isso infelizmente, muitos irmãos, não estão podendo ter, o maligno roubou isso deles, colocando os falsos profetas, nos lugares, e Deus abriu essa porta online, mas vocês também precisam, fazer alguma coisa aí, para fortalecer a mente, a vontade, as emoções, nós temos que fortalecer pessoal, porque se nós não fortalecer irmão, nós vamos estar fracos, nós vamos estar débil, vamos perder a vontade, pela volta de Cristo, vamos começar a criar vontade, pelo pecado, pelo mundo, nós temos que fortalecer, porque senão, nós vamos enfraquecer, se nós enfraquecer, nós vamos tombar, nós vamos cair, e vamos no mundo, o mundo vai boer a gente, e Deus vai buscar a gente, na pena, na disciplina, então vamos fortalecer, por quê? Porque a vinda do Senhor, está próximo, os apóstolos pregaram isso, até o final do primeiro século, no ano cento e pouco, quando começou o ano cento e pouco, os pais apostólicos pregaram, depois os pais apologistas pregaram, dizendo que Jesus estava próximo, depois no século terceiro, século quarto, século quinto, com os pais da igreja, os pais continuavam pregando, Jesus está perto, depois veio a Idade Média, veio aqueles homens, que Deus levantou, na história da Idade Média, até chega a reforma protestante, e em todas as épocas, a pregação era essa, Jesus está perto, e da reforma protestante, para cá, quando surgiu o movimento evangélico, até hoje, a igreja continua dizendo, Jesus está perto, mas esse perto irmão, é como a gente acabou de falar, é o mês que Deus prometeu para os judeus, não sabe o tempo, o tempo de Deus, o perto de Deus, é diferente do nosso, lá, Pedro vai fazer questão, de falar isso, na primeira ou na segunda epístola, sobre a vinda do Senhor, diz que não surgiu muitos zombando, cadê a vinda dele, cadê a vinda dele, que desde que nossos pais morreram, vocês falam que ele vem, ele não vem, aí Pedro vai dar o exemplo, dizendo que, vão surgir esses zombadores, e já estão aí, faz tempo, e ele vai e diz assim, mas vocês não entendem o seguinte, é que para o Senhor, um dia, é como mil anos, e mil anos, é como um dia, contudo, ele dá um alerta, quando o Senhor vier, vai ser como ladrão de noite, muitos vão ser apanhados, desprevenidos, despreparados, de surpresa, mas ele vai vir, e ele está perto, e nós vamos seguir nessa pisada, nessa fé, nessa convicção, de que em qualquer momento, um dia, nós veremos ele vir nas nuvens, irmãos, aqui ele vai dar um conselho, olha que ele está em tom de despedida, não vos queixeis uns dos outros, ou, não murmurem uns contra os outros, eis que o juiz, para que não sejam julgados, porque o juiz está às portas, o que ele está querendo dizer com isso? Não murmurem uns contra os outros, será que vocês próprios, estão acima de qualquer censura? Não sei, não fiquem murmurando uns com os outros, para que vocês não sejam julgados, o texto está dizendo isso, só que quando você vai extrair de fato, o entendimento do texto, você vai fazer a interpretação, a exegésio, o que é que o texto está dizendo? Não murmurem uns com os outros, para que vocês não sejam julgados, o que ele está falando? Não fiquem murmurando uns com os outros, murmurando, qual é a palavra que ele usa aqui, meu Deus do céu? Se queixando uns com os outros, murmurando uns com os outros, caluniando uns aos outros, porque vocês não estão isentos de errar também, é isso que ele está falando, não fiquem murmurando uns com os outros, caluniando uns aos outros, porque vocês estão sujeitos a errar também, vocês não estão acima de qualquer censura, vocês também são falhos imperfeitos, então não fiquem murmurando, falando mal uns dos outros, porque tem um juiz, e esse juiz está às portas, aí ele fala, ao invés de você ficar falando mal uns dos outros, murmurando uns contra os outros, caluniando uns aos outros, parem com isso, porque vocês também erram, temos um juiz, e esse juiz está às portas, ele quem vai julgar, o Tiago estava falando lá irmão, porque no meio da congregação, sempre tem, quer dizer, eu vou dizer sempre, aqui graças a Deus, de um bom tempo para cá, que não tem isso aqui, graças a Deus meu pai, já teve, pelo menos que eu tenha sabido não meu pai amado, se tiver, tira esse bode, do nosso meio, em nome de Jesus, bota ele para comer lata, coisa seca, lá para os quilos dos infernos, aqui no nosso meio não, mas, o que o Tiago está falando, porque tinha aqueles irmãos ali irmão, que fica com uns anos no meio da igreja, sabe como é que é? fica se andando no meio da igreja, é jogando um contra o outro, é levando picuinho um para o outro, é com murmuração com o outro, picuinho um para o outro, isso é coisa ridícula, sem admitir, de mais admissível, acontecer dentro de uma igreja, que se diz bíblica, os irmãos com picuinha, as irmãs do coral, com picuinho um para o outro, os irmãos do louvor, com picuinho um para o outro, os pregador com picuinho um para o outro, isso é ridículo, isso é falta de conversão, é ausência do Espírito Santo, e tinha isso, aí por isso o Tiago está dizendo, você não tem que ficar murmurando com o outro, caluniar um ao outro, é, 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 murmurando um com o outro, enfim, vocês não estão isentos de erro, de falha, vocês também são falhas, então para de reclamar o outro, para de murmurar do outro, para de falar mal do outro, vocês também são falhos, nós temos um juiz, e esse juiz está às portas, esse sim, vai julgar, ou seja, sossega o coração de vocês, tem alguém caluniando, tem alguém caluniando, murmurando, fazendo coisa contra você, sossega o coração, tu também é falho, não adianta tu reagir, fica tranquilo, fica na tua, deixa que tem um juiz sim, que vai julgar com justiça, e esse juiz está às portas, ele está pertinho, as portas quer dizer, que ele está perto, ele diz, irmãos, tomem, ele vem falando de que? de paciência, vai dar a terceira vez, vai falar de paciência aqui ó, em cinco versículos, irmãos, tomem, por modelo de sofrimento, na paciência, os profetas, os quais falaram, em nome do Senhor, olha a coisa linda, quem está falando dentro do contexto, primeiro no verso 7, ele diz, para os irmãos terem paciência, até quando? Até a vinda de Jesus, depois no verso 8, ele fala para os irmãos, ser pacientes, fortalecer o coração, fazendo a obra, se alimentando da palavra, da oração, buscando ter comunhão com a igreja, depois ele pede, no verso 9, ele pede para os irmãos, não ficarem aí, murmurando uns com os outros, se queixando uns dos outros, caluniando um ao outro, porque todo mundo é imperfeito mesmo, todo mundo erra mesmo, então deixa que um juiz vai vir, esse juiz vai julgar, então, calma o teu coração, se tem alguém te julgando, te condenando, te murmurando, te caluniando, fica tranquilo, porque o juiz vai julgar, e agora ele pede, tenham por modelo de paciência, qual o nosso modelo? Verso 10, tomem por modelo de sofrimento, e na paciência, quem? aí você diz, pastor Jadel, eu quero, eu quero, olhar para alguém, que seja para mim, um modelo de paciência, no sofrimento, me diga alguém, pastor Jadel, me cite alguém, para poder olhar para ele, e poder, ter ele como modelo de paciência, no sofrimento, é interessante, que Tiago ao invés de falar dele, ao invés de falar de Paulo, dos outros apóstolos, ele vai falar de quem? vai falar dos profetas, aí como Tiago dissesse, ó, vocês tem que ter paciência no sofrimento, e o melhor modelo, que vocês tem que olhar, o que é ter paciência no meio do sofrimento, ele vai dizer, é os profetas, são os profetas, são os profetas, os quais falaram em nome, do Senhor, ou seja, os profetas, mesmo falando em nome do Senhor, servindo ao Senhor, dedicando sua vida inteira, para servir ao Senhor, ainda assim, sofreram muito, que podia dizer, não, não vou mais não, estou sofrendo demais, mas não, os profetas sofreram muito, mas permaneceram, Jeremias irmão, chegou o ponto, de dizer o seguinte, tem uma passagem lá, um dos livros que eu mais gosto, eu me identifico demais, se você não leu Jeremias inteiro ainda, procura ler, e aliás, também tem um filmezinho, que já assisti umas dez vezes já, um filme também de Jeremias, o profeta, é antigo, mas é muito bom, e eu sei que tem um momento lá, que eu não me recordo agora qual o capítulo, que Jeremias, se você pegar no Google aí, você vai achar né, que Jeremias começa a falar, para Deus, perguntar para Deus, para que é que eu nasci, a minha mensagem, é só juiz, é só condenação, é só coisa ruim para o povo, todo mundo me despreza, eu nasci para que Senhor, para isso, aí ele disse, eu não vou falar mais, em nome do Senhor, não vou mais pregar a sua palavra, e quando eu pensei nisso, um fogardinho no meu coração, eu não conseguia ficar calado, e no meio da sua, vamos dizer, da sua, é, depressão, Jeremias dizia, dizia para Deus assim, Senhor, maldito o dia que eu nasci, ele disse isso, maldito o dia que eu nasci, maldito o homem, que veio dar notícia ao meu pai, alegrando ele, dizendo, nasceu um filho, porque eu nasci para que Senhor? Para sofrer, para fazer inimizades, pregando tua palavra, fizemos esse exemplo de profetas, o sofrimento desse rapaz, era jovem, tanto é que quando Deus chamou ele, ele disse, não Senhor, envia ou não, que eu não posso falar ainda, eu sou menos de 20 anos, que ele só podia falar de 20 anos para cima, no meio dos idosos, diz, Senhor, envia outro, eu sou só uma criança, não é que ele era um bebê, é isso que ele está falando, tem o menos de 20 anos, eles não vão escutar, eu não posso nem chegar no público para falar Senhor, a lei não me permite, eu não posso, eles não vão querer me ouvir, e Deus disse, não diga isso, porque o que eu mandar você vai dizer, você vê também ali o profeta Ezequiel, o profeta Ezequiel com medo, olhando o que ele ia ter que enfrentar, aquele povo de semblante duro, aí Deus disse, Ezequiel, não tenha medo deles, porque se eles tem o rosto duro como a pedra, eu vou fazer o teu duro como o diamante, olha o exemplo de Elias irmão, que enfrentou Israel, os reis, e Elias foi jurado de morte, porque estava pregando contra aquela nação corrupta, os políticos corruptos, os sacerdotes corruptos, um povo corrompido, e não aguentou mais, foi lá para o deserto, lá, foi lá para o deserto, caminhou, ficou lá 30 quilômetros dentro do deserto, e disse, chegou embaixo de uma árvore lá, e disse, Senhor já chega, eu não sou melhor do que os meus pais, que tentaram converter esse povo, eu quero morrer, depressão forte, irmãos, você vai ver, os profetas, e vamos dar exemplo de outros profetas, se você não lê o livro dos profetas, você tem que ler, e vai ver a vida daqueles homens, a história daqueles homens, quanto aqueles homens sofreram, se você quer um resumo, do que foi a vida dos profetas, leia o Hebreus 11, os heróis da fé, os homens ainda acabaram sendo, e Jeremias ainda acabou sendo morto, levaram ele lá para o Egito, sem ele querer, ainda mataram o coitado lá, o Isaías, tanto dedicado, irmão, claro, isso é a tradição que diz, não está escrito em lugar nenhum, a tradição que fala isso, o Isaías que diz, que cerraram ele pelo meio, e o exemplo de paciência no sofrimento, são esses homens, Tiago não quis citar ele, e os apóstolos, mas hoje nós, dois mil anos depois, temos eles também como exemplo de paciência, no sofrimento, que foi que Paulo falou aos coríntios, cinco vezes eu levei 39 chibatadas, três vezes fui açoitado de vara, duas vezes fui apedrejado, duas vezes meu navio afundou, fiquei boiando dentro do mar, muitas vezes sofrendo perigo na cidade, no deserto, muitas vezes não sabia onde ia dormir, nem tinha o que comer, e muitas vezes me vesti com trapo, esses homens passaram isso, e Tiago está dizendo para nós irmão, sejam pacientes, no sofrimento, você está sofrendo, alguma coisa te faz sofrer, sim eu sei irmão, e eu não vou desprezar o teu sofrimento, eu sei que nenhum de nós aqui sofreu, como os apóstolos sofreram, como os profetas sofreram, mas cada um de nós sabe, onde a dor aperta, quem calça o sapato, a dor que você está sentindo, ela não dói em mim, mas eu vou respeitar a tua dor, e vou ter empatia, e vou me compadecer de ti, e só ela junto contigo, sentindo a tua dor, mas o que eu quero te dizer hoje irmão, é que você tenha paciência, olhe para o exemplo desses homens, que passaram tudo isso, e ainda assim, permaneceram fiéis ao Senhor, ele vai para o fim, dizer no verso 11, para finalizar por hoje, eis que temos por felizes, os que perseveraram firmes, quem são, quem são, se nós temos por felizes, ele está falando da história, dos homens de Deus do passado, quem são os felizes, Tiago, os que perseveraram firme, mas eles morreram Tiago, eles foram assassinados, porque pregaram o Evangelho, porque pregaram a palavra de Deus, porque profetizaram, mas nós temos eles por felizes, porquê? Ele vai dar o exemplo, então ele está dizendo aqui, felizes são aqueles, que embora sofreram, mas perseveraram firmes, feliz vai ser você irmão, que embora esteja sofrendo, mas vai perseverar firme, nos caminhos do Senhor, feliz quer dizer bem-aventurado, que vai vir a recompensa de Deus, para a tua vida, pelo que Cristo fez por nós, não por merecimento, mas pelo que Cristo fez por nós, se você está suportando, claro, é por causa dEle, é Ele quem tem te sustentado, aí ele dá o exemplo, para finalizar, de quem? Final do verso 11, tem desouvido a paciência de quem? De Jó, essa semana um engraçadinho, aí das internet, mandou uma mensagem, mandou uma mensagem lá para nós, lá e disse assim, pastor Jardel, o diabo não existe, Satanás não existe, o inferno não existe, o livro de Jó não existe, só uma ilustração, eu digo, abençoado, se o livro de Jó não existe, é só uma ilustração, porquê que Tiago citou ele aqui? irmão, isso é um dos princípios, dos indícios mais fortes, da exegese bíblica, da interpretação de um texto, é quando o Novo Testamento cita, alguém do Antigo Testamento, isso é só trazendo cada vez mais veracidade, para aquele livro, não foi uma ilustração, senão Tiago não tinha usado, foi vida, foi real, e Tiago disse a ele, tem ouvido, vocês ouviram falar da paciência de Jó? ele pergunta os irmãos, vocês lembram da paciência que Jó teve? vocês ouviram falar da paciência de Jó? sim Tiago, lembramos, conhecemos muito bem, e ele diz, e viram o fim que o Senhor lhe deu? qual foi a paciência de Jó? num dia só, dez filhos morreram, estava em uma casa comemorando o Aniré Sardum, bateu o vento, derrubou a casa, matou tudinho, morreu dez, aliás, estava fazendo um banquete, não sei qual era o motivo não, imagina que era o aniversário, mas judeu não precisa, aliás, não era judeu, mas o judeu, o povo não precisa de aniversário para comemorar não, eu mesmo se eu pudesse, eu fazia um churrasco, que era todo final de semana, junto com muitos irmãos aí, estava lá reunido na casa, comendo, se festejando, o vento bateu, caiu, matou tudinho, e nisso, já tinha chegado um empregado de Jó Jó, rapaz, vieram não sei quem, não sei quem, roubaram os camelos, tudinho, enquanto Jó, o que homem? Já chegou outro, já encostado, Jó, pois tu não vai acreditar, que roubaram as cabras, tudo, o outro diz, o que homem de Deus? Aí Jó diz, pois levaram, foi, as uvias tudinho, Jó, aí quando está no meio dessa desgraça, tudinho, chegou outro, Jó, tu não vai acreditar, isso aqui é demais, o que foi? Estava lá, com os filhos lá na casa, lá de fora, enquanto eles brincavam lá dentro, veio um vento, bateu, derrubou a casa, matou tudinho, aí nisso, depois de tudo isso, toda essa desgraça, o Jó ainda pegou uma doença de pele, pegou um caco de teia, foi lá para o monturo, sentar lá, se coçar, e a mulher do Jó dizendo, amaldiçoa Deus, morre logo, o que é que Deus está fazendo? Aguentando o vivo, Deus esqueceu de nós, e Jó na sua paciência, disse o quê? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja, o nome do Senhor, a Ele a glória, Ele falou isso, Deus nos deu, Deus tomou, bendito seja o nome dele, disse vocês, e a paciência de Jó vimos, Ele disse, vocês viram o fim que Deus deu a ele, qual foi o fim que Deus deu a ele? Jó conseguiu, com a sua esposa, ter dez filhos de novo, claro, que isso levou anos, não foi da noite para o dia, Deus fez o Jó e a mulher, ter os dez filhos de novo, pensa, uma mulher parideira, fariam vinte meninos, eram cinco homens, cinco mulheres, eu não me lembro mais, não sei que tinha homem e mulher no meio do negócio, depois Deus pegou e deu, e disse que eram as mulheres mais bonitas, que tinha no oriente, eram as filhas do Jó, e disse também depois, que tudo que os caldeus, sabedus, roubaram dele, Deus deu em dobro, se levaram mil camelos, Deus deu dois mil, se levaram dez mil velhos, Deus deu vinte mil, pastor Jadel, então esse foi o fim que Deus deu a Jó, aí você vai e pergunta, aí um falso profeta, pega um texto desse Mariane, ele vai dizer, porque você perder tudo, e deixa para cá, que Deus vai te dar o dobro, igual ele deu Jó, mas ele está falando no sentido, o que é que ele vem falando aqui, da paciência, até quando? Até a vinda do Senhor, ele está falando da vinda do Senhor, que assim como Deus deu a Jó, tudo que ele perdeu nessa terra, em dobro, assim Deus nos dará, incontáveis vezes, quando Cristo vier na glória, o ouro tão cubiçado pelo mundo, vai ser o chão da nossa casa, a Bíblia diz, que as ruas são de ouro, as mansões tão cubiçadas, na Alphaville, eu só sei esse nome Alphaville, deve ter outros por aí também, Alphaville, sei o que mais aí, irmão, essas mansões tudo cubiçadas, a Bíblia diz, nós vamos morar em castelos, em mansões, cujas portas são uma pérola, uma das pedras mais raras desse mundo, a construção da cidade, vai para Apocalipse 21, esse prédio aqui, irmão, teve que cavar um buraco, né irmão João, cavar um buraco chamado de alicerce, e encher de pedra, para poder construir esse prédio aqui em cima, a Bíblia diz que, o alicerce da nossa cidade celestial, Apocalipse 21, é doze pedra preciosa, é feito de pedra preciosa, pedra rara, coisa fina, então ele diz, lembra a paciência de Jó no sofrimento, e o fim que Deus deu a ele, pois o fim de vocês, vai ser um começo, para uma eternidade de riquezas, e de glória, seja paciente até Jesus voltar, vamos ficar em pé em nome de Jesus, e vamos louvar o nosso Senhor, Senhoras e senhores,